Numa noite de verão, no bosque, quatro jovens enamorados encontram-se e desencontram-se. Lisandro ama Hérmia, que ama Lisandro, e é amada por Demétrio, que é amado por Helena. Depois, Demétrio ama Helena, que ama Demétrio, e é amada por Lisandro, que é amado por Hérmia. Na manhã seguinte, tudo se resolve e é um casamento triplo, pois casam-se também o duque de Atenas e a rainha das Amazonas. Na festa, no palácio do duque, apresentam-se uma peça de teatro amador, escrita e encenada por trabalhadores locais. É hilariante de tão ruim a comédia trágica que teve ensaio naquela noite de verão, naquele bosque habitado por fadas e duendes que têm seu rei e sua rainha, que disputam a guarda de um menino indiano, e por isso esta rainha apaixona-se naquela noite de verão por um mortal com cabeça de burro, ação e movimentação, paixões e casamentos, brigas e reconciliações, equívocos e finais felizes. É um Shakespeare muito divertido e nada trágico, um sonho originalmente escrito para uma festa de casamento na vida real. Atenas e a rainha das Amazonas